Ahahahah! Peço que vá embora, tô precisando ficar só Conheci daqui pra fora, não me peça que tenha dó Pois não vou ter Meu coração não sente mais Meu coração não sente mais E eu me arrependo agora Vendo tudo o que perdi Somando os bons momentos Alguns casos consegui Mas foram tão baratos Tão baratos Mas isso é assim mesmo Não fui eu quem inventou Amor, irmão, me vem Sinto que o nosso acabou Mais uma vez peço que vá embora Quero muito ficar só Pode ficar com a geladeira E com um aspirador de pó Deixe a TV E os meus discos E os meus discos Eu me arrependo agora Vendo tudo o que perdi Somando os bons momentos Alguns casos consegui Mas foram tão baratos Tão baratos Mas foram tão baratos E o que perdi E os meus discos E o que perdi